Poder emprestar o meu coração Poder aliviar a dor de um irmão Deixar meu castelo abrir a visão Poder aprender a grande lição Aprender a estender a mão Ao meu eu saber dizer não Descobrindo a mais linda emoção De saber ter compaixão Compaixão é sofrer com o irmão Emprestando meu coração Esperando em troca nada não Só paz no coração Tristeza que tinha Não tem mais razão Perdeu-se no encontro Adeus, solidão Sentido de vida Amor, doação Felicidade eterna No meu coração Aprender a estender a mão Ao meu eu saber dizer não Descobrindo a mais linda emoção De saber ter compaixão Compaixão é sofrer com o irmão Emprestando meu coração Esperando em troca nada não Só paz no coração Aprender a estender a mão Ao meu eu saber dizer não Descobrindo a mais linda emoção De saber ter compaixão Compaixão é sofrer com o irmão Descobrindo a mais linda né Descobrindo a mais linda